Ricardo Montana conhece os avós por parte de mãe. Zoe registra o encontro. Benjamim pensa no que Zoe falou sobre Ricardo. Jonas tenta procurar Tião de Deus pelas ruas. César vai até a seita de Zé Bento e manda Guto voltar para casa. Cínico, Henrique recebe Susana. Ângela fala mal do ex-marido para a filha Natália. Em Jerusalém, Rodrigo se surpreende com a visita de Zoe. Ana se mostra insegura com uma presença de Débora na cidade. Saulo fala do espírito de liderança de Ricardo. Gideon fica feliz ao ver o neto em sua casa. Susana apoia Estela. César pede conselho a Jonas. Diogo se declara para Bárbara. Em encontro com o professor Rodrigo, Zoe pede uma explicação bíblica para o desaparecimento das pessoas. Ricardo marca um encontro de Débora com os avós. Ariela beija Uri, vitorilmente para Stefano. Uri dispensa a Ariela. Chico fica chateado com Celeste ao ver que ela postou o vídeo deles. Dudu provoca Lúcio. Estela começa a passar mal. Henrique se encontra às escondidas com Glaucia. Rodrigo aceita dar uma entrevista para Zoe. Ela conhece Isabela. Benjamim elogia o projeto criado por André e Brenda, mas pede para não contatem nada a Ricardo. O vilão dá forças para Débora encarar os parentes. Natália tenta fazer ciúmes em César. Adriano estranha o comportamento de Ariela. Em conversa com Zoe, Isabela faz elogios a Ricardo. Guido alerta César para o perigo de encontrar Nicanor. Acompanhada de Ricardo, Débora chega na casa de Gideon.